Prosseguindo na síntese do profeta Isaías, o item 58, a glória futura de Jerusalém, estudando Isaías 62, versículos 1 a 12. O versículo 1 diz, Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Isaías profetizou em um período que 10 das 12 tribos de Israel foram destruídas pelos assírios. Em cerca de 100 anos, as duas tribos restantes, Judá e Benjamin, seriam levadas cativas para a Babilônia e viveriam períodos de perseguição dos medo-persas, gregos, romanos, muçulmanos e muitos outros até os dias de hoje. Muitos não acreditavam mais que Israel voltasse para Canaã, mas a profecia cumpriu-se. Isaías anuncia algo ainda maior. Ele diz que Deus, por amor de Sião, não se calará. Isaías anuncia que durante o milênio, Israel será chamado de Efzibá, no versículo 4, que traduzido do hebraico significa minha delícia. E Canaã será chamada Beulá, que traduzido do hebraico significa desposada. Vamos ler dos versículos 2 até o versículo 4, que ele vai profetizar sobre essa situação de Israel nesse período. Versículo 2 E serás uma coroa de glória na mão de Yavé e um diadema real na mão do teu Deus. E nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efzibá, que significa minha delícia. E a tua terra Beulá, porque Yavé se agrada de ti, e com a tua terra Yavé se casará. Então, esse texto, ele já está descrevendo a glória futura de Jerusalém. Ou seja, Israel teve um momento que Deus se afastou deles, mas depois nós vimos eles já clamando a Deus, orando, Deus os perdoando, e Deus já está anunciando, então, que vai chegar o momento da glória de Israel. No item 59, então, Deus salva e vinga o seu povo. Estudando Isaías 63, versículo 1 a 6. No versículo 3, ele diz, Eu sozinho pisei no lagar. No Apocalipse, João foi revelado do momento que Jesus, na batalha do Armagedom, pisa o lagar da ira de Deus. Esse pisar o lagar significa que Jesus lutará em favor de Israel e vencerá essas nações. Então, Israel que está passando num processo de conversão, já está orando a Deus, Deus já está dizendo que vai defendê-los nesse momento dessa batalha, que é também chamada de batalha do Armagedom. e eles vão se livrar da marca da besta, porque, infelizmente, eles serão enganados pelo anticristo, farão uma aliança com o anticristo, essa aliança é feita por sete anos, mas Daniel diz que na metade da semana essa aliança é rompida, ou seja, depois de três anos e meio, essa aliança é rompida. Irmãos, eu vejo assim que essa aliança pode estar sendo assinada a qualquer momento, ela pode estar sendo assinada entre esse genro do Donald Trump, que se você procurar na internet, genro de Donald Trump coordena alianças no Oriente Médio, essas alianças estão sendo costuradas, essa expressão que normalmente se usa, ela pode estar sendo assinada a qualquer momento. E se nós acreditamos, como eu acredito, normalmente a Assembleia de Deus defende que a igreja é arrebatada antes da Grande Tribulação, no momento que essa aliança é assinada, então nós podemos ser arrebatados a qualquer momento, porque essa aliança pode estar sendo assinada agora em Israel. Os reformados, os presbiterianos, eles dizem que não, dizem que nós vamos passar pela Grande Tribulação, inclusive a teoria que defende que a igreja passa pela Grande Tribulação está crescendo nas Assembleias de Deus. Quando eu fiz o estudo a besta dos Estados Unidos e o anticristo, na escola bíblica, em que eu defendi o pré-tribulacionista, teve um irmão nosso que foi lá, colocou, pastor, esse ponto de vista está lá no meu Facebook, eu nem apaguei isso, esse ponto de vista já está morto, o ponto de vista do pré-tribulacionista, ele ainda colocou lá, eu vou fazer apontamentos e vou derrubar essa tua teoria, eu estou esperando até hoje, eu coloquei nove pontos lá que eu duvido que eles derrubem, eu duvido, porque eu mostro a igreja na glória antes do fim da Grande Tribulação, então como que a igreja pode ser arrebatada depois da Grande Tribulação? Eu duvido, mas por que eles estão duvidando tanto? Por causa dessa corrente das igrejas reformadas que estão entrando nas Assembleias de Deus, e com isso, essas doutrinas novas, infelizmente.